Olá, vamos ver agora qual a pergunta que a população tem sobre doação de sangue. Quem fez tatuagem recentemente pode doar. Quem fez tatuagem ou piercing pode voltar a doar sangue a partir de 12 meses da tatuagem ou do piercing. E a gente volta daqui a pouco respondendo mais perguntas sobre a doação de sangue. Até lá!